Lançamentos da semana, top 5, só aqui no WG Gospel. Eu sou o Elson Gonçalves e agora vamos conferir o top 5, essas lindas músicas com esses cantores abençoadas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e tamo junto. Amanda Vanessa, Não Chore, confira. Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou E não acabou, Alisson Santos, Bastidores Oh meu Deus É que nem tudo dá pra contar Mas sinceramente às vezes dá vontade de parar A dor é muito grande O vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar Mas todo dia o inimigo vem nos afrontar Dizendo é melhor voltar Mas eu ouço uma voz Deus, a tua glória me basta Vanessa, Amanda, mais uma vez Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente De ti, Senhor Eu sou Isadora Pompeu Cicatrizes Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Pra fechar com chave de ouro Valesca, Maísa e Bruna Carla Forma de cuidado Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Boa e agradável para os céus A palavra de Deus hoje pra tua vida é João 13,7 O que eu faço agora você não entende Mas vai Vai entender depois Porque Deus é Pai E Pai quando diz não É porque está cuidando Então receba o não de Deus como cuidado É forma de cuidado Ele está te preservando Se Deus não fizer Eu escolho o que Pois Ele já viu O que eu não posso Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo Hoje Será motivo Para eu ador Aleluia Se você gostou Claro que gostou Se inscreva no canal E vamos compartilhar E até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.